Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma informação para vocês a respeito do Lactobacillus acidófilos. Esse Lactobacillus é uma cepa muito importante que já existe de forma natural no nosso intestino, mas ela atua principalmente no controle do pH, deixando ele mais ácido. Um pH mais ácido no intestino auxilia no combate de fungos e bactérias patogênicas. Na Dermomanipulações você encontra o Lactobacillus acidófilos e várias outras cepas de outros Lactobacillus que servem para uma diversidade de outras patologias. Aproveite e conheça mais sobre nossos produtos acessando nosso site www.dermomanipulações.com.br As nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, curta as nossas promoções e receba promoções exclusivas Dermomanipulações e Lactobacillus acidófilos. Confere lá! Música 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 Música